Aproximadamente 42 milhões de brasileiros sofrem com a queda de cabelos, sendo que 25% dos homens entre 20 e 25 anos já possuem calvície, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muitos não querem assumir a careca e têm buscado alternativas para continuar com a cabeleira. E a gente vai conhecer uma pessoa que decidiu colocar a prótese capilar. A gente não vai identificar ele. Não, deixa eu te falar, mas pode me identificar sim, pode. Eu quero me identificar aí. Não, é isso. É claro que eu vou. Vamos falar aqui com o Arthur Cardoso. É claro que ele vai se identificar porque é muito conhecido em todo o Brasil. Olha, já foi no Brasil. Mais de 60 mil seguidores. Isso. E você decidiu, Arthur, deixar a careca para o passado e o futuro agora é um cabelo na cabeça. É, agora o futuro vai ser cabeludo. Mas por quê? O que te levou a decidir colocar a prótese capilar? Ah, cara, o primeiro é que eu sempre gosto de mudança no cabelo. No pouco cabelo que eu já tenho, né? Eu sempre gostei de mudar, tá cortando, deixa crescer e depois corta bem baixinho. E assim, de um tempo para cá ele tem caído muito aqui, né? Nessa parte da frente. E aí eu falei, pô, seria legal uma mudança aí, ter mais cabelo e tal. E aí foi que eu encontrei o trabalho do Belta também, né? Agora, a gente quando vê lá teu perfil lá no Instagram, vê muita imagem tua com chapéu. Era para já escondendo alguma coisa? Ah, sim. Às vezes quando eu escondia por aí. Eu gosto muito de usar chapéu, né? Também porque, justamente, esconde um pouco e eu acho que com uma testa menor, meu rosto fica mais harmônico, digamos assim. Mas já deu para viver muita história? Porque você é humorista. Já deu para viver muita história engraçada por causa da careca? Ah, já, com certeza. Desde o momento que eu percebi que eu estava ficando careca, até coisas que as pessoas falam. Hoje em dia eu também zoo pra caramba, eu não tenho problema nenhum em zoar. Minha testa grande, calvície, essas coisas nenhuma. Mas eu quero mudar agora. Acho que é hora de mudar um pouco. O Velto Araújo é especialista em prótese capilar no Amapá. Ele explica como funciona esse tipo de procedimento e como a mudança de visual tem efeito na autoestima dos clientes. A prótese capilar nada mais é do que uma base de silicone, que ela é colada e fixada com cabelos humanos, né? Ela é uma base totalmente de silicone, que ela é colada na cabeça, com cola e fita específica para a prótese capilar, entendeu? Para a área calva da cabeça, né? Para retirar a oleosidade, essas demais coisas aí. Não é peruca. Não é peruca. É cabelo totalmente humano. A gente trabalha com cabelo humano, com cabelo de qualidade, entendeu? A gente vai apresentar um bom trabalho para o nosso cliente. É uma questão de autoestima, cara. Eu confesso para ti que a gente já tirou muita gente de depressão, inclusive por conta da prótese, né? Porque a prótese, quando você coloca a prótese, ela eleva a autoestima, mas quando você está sem ela, você fica cabisbaixo, fica um pouco mais para baixo, né? Isso acontece muito. Com os clientes que vêm aqui muito para baixo, a gente tenta elevar a autoestima dele, né? Tem gente que está sabendo dessa mudança ou vai ser surpresa para uma galera? Não, vai ser surpresa para muita gente. Pouquíssimas pessoas estão sabendo. Pouquíssimas. Agora, acredito que é algo que mexe muito com a autoestima do homem, né? Sim, sim, com certeza, porque eu, assim, foi um processo até eu começar a aceitar que eu estava ficando calmo, mas na verdade eu nunca aceitei, aceitei de verdade, né? Eu sempre quis ter bastante cabelo, até para fazer alguns outros cortes que eu sempre achei bonito e eu não podia fazer, né? Porque é por causa da calvície. E agora, está preparado para sentir aquele vento no cabelo, sair andando pelas ruas de Macapá? Ah, eu vou ser um novo homem, né? Vou ser um novo homem, mas assim, estou super preparado, estou super ansioso também. Eu acho que vai mudar muito e mudar para melhor, né? Então, eu estou realmente bem ansioso com isso e espero um resultado excelente. E a gente vai acompanhar o resultado, então, o antes e o depois. Aqui está o antes. E agora a gente vai saber o que vai acontecer depois da prótese capilar. Acompanha aí! Agora, vamos conferir a transformação. Novo homem agora, né? Totalmente diferente aí, viu só? Caraca, mudou muito, né? Mudou pra caramba, mas como é que tu está te sentindo, te vendo assim no espelho? Cara, estou muito satisfeito, muito feliz, assim. Eu olhando no espelho até é difícil de identificar onde que começa, onde que termina a prótese, né? Porque o cara fez um corte, o Velto fez um corte muito maneiro. E estou super satisfeito, assim, cara. Estou com sorrisão, estou feliz, feliz mesmo pra caramba. Agora é só ir para o rock. Agora é só endoidar e endoidar bastante, curtir e mostrar para todo mundo agora aí. O novo Arthur. Tchau, tchau! Tchau, tchau!